A CIDADE NO BRASIL 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 Cuida de mim Mesmo com dificuldades e objeções Ergui minha cabeça Enxuguei meu coração Que incessantemente Molhava o meu rosto Queria que aquelas lágrimas Ao menos tocassem Num ser humano Que tivesse coragem De ajudar um irmão Que sofre por amor Sofre por amor Mas eu vou Sem temer Seguir do meu caminho Jesus é comigo Não ando sozinho Ele me dá forças Para caminhar Não estou só Ele sempre Ele sempre está Do meu lado Luta por mim O inimigo é derrotado E é mesmo assim E Deus Cuida de mim Cuida de mim Mas eu vou Sem temer Seguir do meu caminho Jesus é comigo Jesus é comigo Não ando sozinho Ele me dá forças Para caminhar Não estou só Ele sempre Está do meu lado Luta por mim O inimigo é derrotado E é mesmo assim E Deus Cuida de mim E Deus E Deus Cuida de mim Te amo Te amo Te adoro Por tudo que fizestes por mim Pelas bênçãos Recebidas E vitórias Alcançadas Alcançadas Eu sei que não mereço Estou aqui Senhor Para lhe dizer Estou aqui Senhor Que eu amo Eu amo você Para lhe dizer Eu amo você Eu amo você Obrigado Obrigado Jesus Por me fazer assim Escolhido Para adorar A ti Ao meu Senhor A ti É o meu amor É impossível Comparar Perfeito E eterno Como esse amor Não há O amor de Deus É assim Jamais Jamais se fez assim Só vem Para abençoar Por isso eu quero Agradecer Agradecer Por tudo que me fez Pra sempre a Deus o adorar O amor O amor O amor de Deus É assim Jamais se fez assim Jamais se fez assim Só vem Para abençoar Por isso eu quero Agradecer Agradecer Por tudo que me fez Pra sempre a Deus o adorar Obrigado Obrigado Por me fazer assim Escolhido Para adorar A ti Ao meu Senhor Lindo É o teu amor É impossível Comparar Perfeito E eterno Como esse amor Como esse amor Não há O amor De Deus É assim Jamais se pensa no fim Só vem Para abençoar Por isso eu quero Agradecer Agradecer Por tudo que me fez Pra sempre a Deus o adorar Pra sempre a Deus o adorar O amor de Deus é assim O amor de Deus é assim Pra sempre a Deus o adorar Pra sempre a Deus o adorar Para abençoar 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 Meu sonho, o preço eu paguei Filho, eu só quero ter você comigo Filho, tu és meu tesouro, és o meu troféu Errei-me na terra, cidadão do céu E de quatro horas, filho, estou contigo Por você fiz o impossível, possível porque Eu te amo, filho, então irás vencer E no lar de fora, comigo irás viver Filho, tenho visto o pranto, tenho visto a dor Hoje entro na batalha, se preciso for Jamais perpangueira, pode confiar Por você eu já morri, mas restos de Deus Derramei meu sangue, o preço eu paguei Filho, eu só quero ter você comigo Filho, tu és meu tesouro, és o meu troféu Errei-me na terra, cidadão do céu E de quatro horas, filho, estou contigo Por você fiz o impossível, possível porque Eu te amo, filho, e tu irás vencer E no lar de glória Por mim virás viver Filho, tu és meu tesouro, és o teu troféu Perfeito na terra, cidadão do céu E de quatro horas, filho, estou contigo Por você fiz o impossível, possível porque Eu te amo, filho, então irás vencer E no lar de glória Comigo irás viver E no lar de glória Tá difícil de entender O seu adeus Porque quer ir embora Coloca de uma vez nessa cabeça Que tudo que passamos é do nosso bem Porque quando Deus prova é porque amar também Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso aceitar Essa decisão Quantas pessoas que triste estavam E quando nós cantávamos Elas se alegravam Elas se alegravam Quantas pessoas que choravam As nossas despedidas As nossas despedidas Pra outro lugar Quanta saudade nós deixamos Não é hora de parar Não é hora de parar Se seguir E levar nossas canções E alegrar os corações Não podemos desistir Não podemos desistir Não desanima E este mapa vai passar Se uma porta se fechar Se uma porta se fechar Se uma porta se fechar Outras portas vamos se abrir Não é hora de parar Não é hora de parar Precisamos prosseguir Precisamos prosseguir E levar nossas canções E alegrar os corações E alegrar os corações Não podemos desistir Se uma porta se fechar É levar nossas canções E alegrar os corações E alegrar os corações E alegrar os corações Não podemos desistir É levar nossas canções E alegrar os corações Não podemos desistir Amigo, não pare Temos que continuar Amigo, não pare Para ti Para cuidar E em ti Para amarte E eu ser minha mulher Mais feliz Tudo o que quise Fui aceite feliz E eu já te criei Que tem em mim Vivi E amor O que mais quero É ser amado por ti Eu quero ser sempre o meu agradecido Por ter te conhecido Agradeço a ti Agradeço a ti Para sempre Para sempre Para sempre Para toda a vida Do santo Do santo Para sempre Para cuidar Vem de você Para te Amar Amar Eu quero ser Eu quero ser sempre o meu agradecido Por ter Meu amor Amar 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 Cirurgião Causas Amar 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 E a multidão Se tá chocando o fim de semana As malas eu já vou preparar O peito levanta a saudade Com o pé na estrada Consigo andar Nessa jamais vou desistir Mesmo que alguém vim falar Nessa festa eu não vou Não quero gastar Eu nem tô aí pra você Se você não quer receber Mas eu não deixo de ir Vamos ali Nós vamos louvar Tristeza só para de alegria Seja noite ou seja dia Mas um coral tão bonito Nós vamos tomar Aleluia 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 Jesus é o nosso rei Todos com um lenço na mão Batendo na palma da mão Levando de um lado pro outro Cantando assim Aleluia 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 Jesus é o nosso rei Aleluia 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 Jesus é o nosso rei Aleluia 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 Jesus é o nosso rei Aleluia 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 Jesus é o nosso rei Aleluia Jesus é o nosso rei Aleluia Todos com um lenço na mão Batendo na palma da mão Levando de um lado pro outro Cantando assim Aleluia Aleluia, 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 Jesus é o nosso rei. Aleluia, 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 Jesus é o nosso rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia! 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 Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia! 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 Santo Espírito, eu te amo. 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 Aleluia! 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 Aleluia Amor eterno Estou aqui pra te dizer Como é bom amar você E ter você aqui do meu lado Te amar e ser amado por você Um amor que Deus uniu Uma chama que surgiu entre nós Amor que Deus uniu Uma chama que surgiu entre nós E eu te amo E quero sempre estar bem ao teu lado E ser o teu eterno namorado E te fazer feliz Feliz Te amo tanto Não consigo te esquecer Por um segundo Esse amor que nasceu Foi tão profundo Dentro de mim Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Meu amor Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Meu amor Mesmo estando tão distante Mas eu nunca vou deixar O desejo de sentir Dessa vontade Dessa vontade de te amar O brilho do teu olhar O brilho do teu olhar O brilho do teu olhar Foi Deus quem fez Você pra me amar Nossos sonhos Nossos sonhos se realizando Ninguém em nós ficou morando Nesse amor que nos uniu Querida Querida eu te amo Querida eu te amo tanto Querida eu te amo tanto Trago em mim O brilho do teu olhar Foi Deus quem fez Você pra me amar Você pra me amar E eu te amo Te amo E quero sempre estar Bem ao teu lado Bem ao teu lado E ser o teu eterno namorado E te fazer feliz Te amo tanto Não consigo te esquecer Por um segundo Este amor que nasceu Foi tão profundo Dentro de mim Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Meu amor Não consigo imaginar Viver sem teu olhar Meu amor Meu amor Eu te amo Me ame Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto O meu amor